Oi meus amores, e aí tudo bom? Mais um vídeo aqui pro canal e como vocês já leram no título do vídeo Hoje eu estou aqui para gravar mais uma edição do Já Responde Mensagem do Boy Nossa décima sétima, não me engano, ou décimo oitavo? Eu não sei, já perdi as contas Espero muito que vocês gostem, vamos lá começar As perguntas dessa vez foram deixadas lá no meu Instagram Se você não me segue, segue lá, tem que estar aqui embaixo pra poder você participar de um próximo Primeira pergunta, desativei a underline 001 Jé, qual é a câmera dos seus sonhos? A minha atual câmera dos sonhos é uma T5i, mas eu soube por uma seguidora minha que já tinha a T6i O que me deixou muito assustada Então, ou a T5i ou a T6i Li.azen, qual é o seu item preferido de make? Beijo Li, corretivo E o rímel Qual YouTube você mais admira? Da Mi Santos Beijo Mi Quem me acompanha desde o início sabe quem é a blogueira que eu mais admiro, né? Jé Flora Sou apaixonada por aquela mulher Emili Tamu Ka Calma Emili Tamu Ra Camu Não Emili Tamu Ra Camu Qual é a dica que você dá em relação a aumentar os inscritos para canais iniciantes? Assim como o meu Um super beijo Beijo meu amor A minha principal dica para você é Invista cada vez mais no seu canal Seja na produção de vídeos, seja na edição, seja no roteiro dos seus vídeos, seja na grade de vídeos que você irá proporcionar para os seus telespectadores Tente pegar aqueles temas chaves, aqueles vídeos que mais bombam no YouTube Isso garante um maior acesso e é claro uma maior probabilidade do seu canal crescer Isis Frais Como vai conciliar faculdade, trabalho e o YouTube? Eu ainda não sei Assim, pra quem não sabe ano que vem eu vou fazer faculdade Tenho meu trabalho fora a parte do YouTube também Espero conciliar tudo isso É claro que eu não vou deixar vocês de mão Eu não vou deixar meu canal parado Pelo contrário, é aí que eu quero tupir vocês de vídeo Então eu realmente não faço a mínima ideia de como será a minha vida ano que vem Adormecidas Jé, por que você não cria um canal só de vlogs? Porque bicha tá a rainha dos vlogs Ai, eu amei Beijo pra você, linda Gente, tem uma carapana aqui no meu celular Olha aqui, ó Olha ela bem aqui, gente Sai, carapana Então eu já respondi sobre isso, mas não custa nada repetir Eu sei que vocês curtem muito os meus vlogs Isso me deixa muito feliz Mas eu não me vejo criando um segundo canal Eu quero continuar tendo Jessica Sances como o meu canal principal Tentando diversificar os vídeos aqui do canal Colocando vlog, colocando outros vídeos Espero que vocês compreendam Underline Laia Almeida Laia Eu acho que é assim Você pretende voltar a usar chapinha? Não A menos Eu espero que nunca mais eu volte a usar chapinha Anny Alcantarajé Como você vê sua vida daqui a 15 anos? Manda um beijo Beijo, meu amor Não faça a mínima ideia Daqui a 15 anos eu vou estar com Tô com vídeo 35 Você é burro, cara Que loucura Com 35 anos eu já me vejo morando sozinha Já me vejo independente Tendo uma estabilidade financeira E é claro, continuando com o meu canal Ah, eu espero também estar formada na faculdade E conseguir fazer o meu nome no mercado Que eu possa ser reconhecida Legal Tailane, underline, bom fim Jé, você fala inglês fluentemente? Is my fluence is perfect The world is love my pronuncie Yes? Yes I speaking is flu... Joyce Ellen Você preferia falar todos os idiomas fluentemente ou falar a língua dos animais? Nossa, que difícil Beijo, Joyce Eu acho que eu gostaria de falar a língua dos animais Sério, deve ser muito legal conversar com isso Já como você se comunica com o seu filho? Deve Beijo, Maria Tereza Beijinho Carminha Pequeno colegar Wally Cachorro agora Mingau Catarina Pretinha Buxudinho 10 Sofia Lobinha Bachinho Sim, é só esses nomes E eu acho que é só, gente Então, ao todo, foram 13 animais Será que eu tô esquecendo de alguém? Eu acho que não Mas, assim, esses 13 que eu citei Eles vêm todos os dias comer aqui na frente de casa Tem vezes que vêm outros cachorros de fora Mas, assim, é só esses 13 Gabzinhar Você pretende vestir maquiagem de caras? Beijo, amor Eu sou uma negação pra falar sobre isso Porque, gente A minha mão é tão fechada É tão fechada Que eu dou tchau Não, não é questão de você ser mão de vaca, sabe? É porque o dinheiro é suado E eu fico pensando Meu Deus, tudo isso de cara Eu não consigo dar, gente Bibi Beatriz 18 Oi, Jé Como é a sua vida de youtuber? Nossa, a minha vida de youtuber é um glamour Só riqueza Eu sou rica O dinheiro tá caindo Não, gente Vou ser sincera com vocês A minha vida de youtuber é muito gostosa Gostosa Eu quero dizer que não é fácil Tipo, agora são quase meia-noite Eu vou ter que acordar amanhã cedo pra ir trabalhar Eu estou aqui gravando pra vocês Então, estou sempre abdicando Não só do meu sono, da beleza Mas de outras coisas Pra tentar trazer ainda mais conteúdo Diversificado aqui pro canal Beijo, Bibi Jé, o que você faria Se alguém chegasse em você Em algum lugar super lotado E te pedisse um autógrafo gritando Todos olhassem pra você Meu Deus Beijo, meu amor Gente, eu nunca passei por essa situação E nem sei como eu reagiria Sei lá, tipo Eu ficaria muito Uaaaa Acho que no fundo, no fundo Eu posso até ficar envergonhada Mas eu me sentiria muito feliz Da pessoa me falar comigo Porque eu sei Tem pessoas que conhecem o meu trabalho Mas não vem falar comigo Então, se você um dia me vê na rua Venha falar comigo, tá? Venha me dar um beijo Venha me dar um abraço Venha dizer o quanto eu sou especial pra você Marilé Vial, Jess Ano que vem, quando tu começar Ano que vem, quando tu for começar a faculdade Tu vai fazer vídeo de material escolar? Sim Eu só espero que eu compre pelo menos Uma caneta Bic 10 folhas de papel E uma borracha que apague caneta Porque, gente, tá tudo muito caro Pelo amor de Deus Jéssica, se alguém falasse mal de você Como você reagiria? Ah, então é você que tá falando mal de mim, é? Eu estou sentindo uma treta Olha, isso aqui é legal The Night Underline Ferreira 22 Já você disse em um dos seus vídeos Que tem planos Sabe? Eu tenho planos Já você disse em um dos seus vídeos Que tem planos de morar sozinha Mas e se seu pai te implorar E fizer a cara de choro? Você ficaria? Eu iria tentar resistir Gente, o meu pai No caso, sério Porque ele não acredita que eu vou sair de casa Ele não acredita que eu vou morar sozinha Então eu tenho que provar pra ele Que eu consigo me virar morando sozinha Só não pra matar barato Porque eu já falei que barato é... Eu vou ligar e ele vai ter que ir lá matar Independente da hora que for Mas o restante eu consigo me virar sozinha Crê em Deus, pai, que eu consiga Então eu daria um tapa na cara do meu pai E diria, engole esse choro Jura que eu vou dar o tapa A mesma feita é que eu dou um tapa na cara dele E ele vira até o meu outro e me... Qual canal de humor você mais gosta? Letícia, underline, puka Meu preferido é o canal da Ketra Amo a Ketra Mel Roussoleil Jéss, se você estivesse em um metrô na França E te assaltassem do nada O que você responderia se o ladrão te perguntasse Passa o sutiã? Ah, estou sem nenhum no momento B, pode ser a minha calcinha? Que é melhor ficar sem sutiã ou calcinha? Acho que sem sutiã, né? Porque calcinha, gente... É um periquito Eu diria pra ele Estou sem nenhum no momento Se fosse pra ter em dobro Você escolheria bunda ou peito? Da Manu Underline MTR Manu, eu acho que eu escolheria peito Porque eu tenho pouco peito E tenho muita bunda Mesmo gostando de ter mais bunda do que peito Eu gostaria de ter um pouquinho mais de peito do que bunda K, underline 14 O que você não suporta em uma pessoa? O que eu não suporto em uma pessoa É quando ela é muito... Se acha, sabe? A rainha ou o rei da cocada preta Eu não gosto disso Não gosto Você já se machucou muito feio? Se sim, como? Essa vocês precisam saber Eu e meu irmão e mais um amigo A gente foi andar de bicicleta Cada um foi na sua bicicleta, é claro E tinha uma ladeira assim Bem, bem grande Bem inclinada Primeiro desceu o nosso amigo Segundo o meu irmão E por último, é claro, ficou eu, né? A vacuda E o meu irmão Vai, desce! Beleza, eu fui super apoiada pelos dois E eu fui lá e desci, gente Sabe qual foi o problema? A minha bicicleta simplesmente resolveu quebrar no meio da descida E o freio foi por água abaixo Ou seja Então como é que um ser aqui vai frear a bicicleta se o freio quebrou? Numa descida de 360 graus A pessoa que... Ah, eu não falo em ride Aí no meio da descida eles gritavam Freio! E eu gritava Não tem freio! Eu vou morrer! Aí o que aconteceu foi o primeiro Que desceu o nosso amigo Ele segurou Só que ele pegou apenas a bicicleta E eu voei E me acabei lá embaixo Voltei pra casa toda Lascada Não quebrei nada, graças a Deus Mas gente, o que tinha de ralado no meu corpo Não tava escrito Já você já está acompanhando a sétima temporada de The Vampire Dogs Miniki, mano Eu tô acompanhando O que é aquela série que tá tudo babado Tipo, eu tô um pouco confusa Porque, sabe? Eles vão e voltam Vão pro futuro Vão pro passado Depois presente E eu tô um pouco sem entender Começou com tudo, viu? Os personagens novos, olha Só não aquelas três piranha lá Que eu odeio aquelas três Já as suas próximas férias Já sabem pra onde ir? Ju! Eu não faço a mínima ideia Mas eu acho que eu tiro férias de janeiro Só que eu não sei pra onde eu vou Não sei se eu vou viajar Não sei se eu vou ficar aqui Não sei Opa, Bruna Underline Oi, Gê Já pensou em passar o inverno no sul? Vez, Bruna? Eu penso nessa possibilidade Todos os dias da minha vida Desde a hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir Porque o calor que tá nessa cidade Gente, tá um caldeirão, sério Eu acho que o sol tá cozinhando a gente Pensando que a gente é uma feijoada Porque só pode, mano Achando que a gente é o bacon da feijoada Ou o feijão mesmo Porque, gente Tá cada dia mais de... Gente, tá cada dia mais de... Porque a gente tá cada dia mais quente Meu Deus do céu Você já encontrou alguma fã no ônibus Quando você estava indo para o seu trabalho? Manda um beijo Beijo, meu amor AFVDORI Eu acho que é isso que se fala Não, ainda não aconteceu de eu encontrar ninguém Indo pro trabalho Já aconteceu de me verem na parada Esperando o ônibus Foi até uma menina que ela tava no ônibus Ela até pensou em gritar Mas como o ônibus tava lotado A parada tava lotada Aí ela não falou nada Só depois que ela foi me dizer Como lidar com as falcianes Esse é um problema, né? Porque as falcianes tem tudo em qualquer lugar Elas no largo do nosso pé Isso serve pra atormentar a nossa vida Mãe de céu Faz o seguinte, meu amor Não liga pra essas falcianes Deixa elas se quebrarem na porrada Mulher, não liga pra essas falcianes, não Deixa elas se acabarem no salto 15, sabe? Se depois do banho estamos limpos Então por que lavamos a toalha? Gente, é sempre que respondo essa pergunta Eu tenho uma teoria, sabe? Como as extremidades da toalha se formam de acordo com a profundidade Que é a mesma garante na hora da sua fabricação É claro que nós temos que lavá-las Porque se a profundidade dela é maior do que 2% De acordo com as pesquisas E a última pergunta é da American Juno Você deixaria o canal se surgisse uma oportunidade de faculdade ou trabalho? Beijo, admiro muito seu trabalho Beijo, meu amor Obrigada pelo carinho Ah sim, pensando no hoje Eu não deixaria Porque eu amo meus vídeos Amo o que eu faço Então é isso, meus amores Essa foi mais uma edição do Já Responde Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de avaliar pra me deixar feliz Pra que eu grave mais Já Responde Nesse canal Me inscrever no meu canal é super importante Então se inscreva se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau